Eu não perco, 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 é mentira. Fala meus amores, vai começar mais um Fala Pro Bebê, mas antes de mais nada eu quero saber se você tá acompanhando a nossa série e se você já viu os outros episódios, já? Se não viu ainda, tá perdendo tempo, já se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho pra você não perder nada. A nossa convidada de hoje foi muito pedida aqui no canal, até eu já tô ansiosa pra essa entrevista. Ela se denomina mais maloqueira do que Patricinha. Ela é linda, modelo, super conectada com a moda, participou da 19ª edição do Big Brother Brasil e ela vem de lá do Goiás. Vem pra cá, Almeida! É tudo cortado, amiga. Amiga! Que bom que você topou falar aqui com a gente. Lógico, meu filho, é só você me ligar que eu tô lá na porta. É só você me ligar! E eu vou correndo te... Ô Ari, não tem como não falar de você, não falar do Big Brother sem falar... É isso que eu tô falando aí? Sem falar... Não, não tem como falar de você, falar do Big Brother sem falar por que você saiu do Big Brother. Ah, entendi. Tá? Porque assim, você era muito querida, você era muito amada aqui fora. Você era uma das queridinhas. E aí por uma macia, uma besteira, você acabou sendo eliminada. E eu te entendo... Já imaginou, amiga, que aconteceu isso com você? Eu te entendo porque assim, lá dentro, gente, é tudo a flor da pele. Uma coisinha desse tamanho fica totalmente, né... E a gente se culpa e se cobra muito lá dentro. Sim, mas a gente sabe que com certeza não foi, né, porque o que aconteceu. Você em algum momento aqui fora, você parou pra pensar por que você explodiu naquela hora? Ah, amiga, eu acho que a gente fica absorvendo muita coisa lá dentro e nem sempre a gente tem coragem de colocar pra fora, né? Eu já tava com um psicológico bem abaladinho, assim, no final do jogo. Cachaça na cabeça também, né, meu filho? Aí você faz as coisas. E no outro dia você arrepende, não lembra nem direito como é que foi que aconteceu. Mas não tem o que fazer, né? Aconteceu. E as pessoas me entenderam muito aqui fora. Muito! Porque não foi por maldade de... Sim. Não matou uma formiga, tipo, a minha amiga. Foi uma coisa que aconteceu mesmo no impulso ali na hora. Se eu tivesse com um ódio, tava olhando e falando com a gente, não. Isso é uma olhinha. A minha amiga vai ter que me amar muito, entendeu? Me diz uma coisa. O universo tá aí pra mostrar pra gente, né, a real das coisas. Você sai do Big Brother e logo depois você foi chamada a participar da Fazenda. Na Fazenda, não foi. Como é que foi isso? Gente, foi uma loucura. Eu acompanhei, tá, gente? Big Brother, eu no Big Brother acompanhando a Fazenda. A Fazenda foi uma experiência muito diferente, né? Tipo, não tem nada a ver com o meu bebê. Mas eu entrei lá porque eu queria consertar o erro que eu tinha feito lá. Tipo, imagina você ser expulsa dois dias antes da final. E já está na final. Todo mundo falando pra você que você era uma dos favoritos. E que tinha chance de ganhar. Imagina a sua cabeça, como é que você não fica? Eu tipo, ah, eu quero ajudar meus pais. Meu Deus, eu preciso. Porque não deu nem o prazo de eu sentir como é que era as coisas aqui fora, sabe? Pelo dia, eu trabalhei muito, mas ainda não tinha conhecido aquele ritmo de trabalho. Então, pra mim, o dinheiro era muito importante. Aí eu sabia que eu tinha chance de entrar. Eu peguei, topei o convite. Só que eu entrei lá, né, filha? Eu já estava assim, ó. Com psicológico. Não, eu entrei focada. Só que eu não aguentei a... A pressão. A pressão. A tipo assim, a carente. E foi pouco tempo que você teve de descanso, né? Saiu de um e já entrou em outro. Então, não teve... Abriu. Abriu? Abriu. Uma situação mesmo. Aí, abriu? Eu não abri. Então, foi complicado. Foi complicado, porque eu não consegui... E como eu já entrei meio assim... A briga das vezes. É, meio assim, meio até baixo. Eu não consegui ser eu mesma, né? Já estava de saco cheio, sabe? Então, eu acho que eu poderia ter aproveitado lá muito. Mas se eu não tivesse já tão abalado, assim, psicologicamente. Aí, eu entrei lá e fiz merda também, minha filha. Aí, eu ficava pensando que o povo lá fora me odiava. E o povo lá não me mandava pra roça nunca. E eu tinha aquela dúvida na minha cabeça. Eu estava indo bem, eu só estava muito mal. Você ainda tem isso, né? É. Eu fiquei o programa inteirinho sem ir pra roça. O povo não me mandava pra roça. Aí, quando... Aí, eu fui, tipo assim... Eu fui uma seguida na outra, só que eu já fui pro final. Eu via ter ido no começo pra ter aquela certeza. Pra ficar mais segura. Ir pro paredão e ir pra roça é muito ruim. Mas a gente volta mais segura. Te dá uma segurança a mais. Imagina você ficar lá sem saber do que as pessoas possam estar achando de você. Você tem 23 anos, Aide? 23. Você está super nova. Está trilhando um caminho super bonito. Você conseguiu atingir algum objetivo que você tinha antes do BBB? A cuidar da sua família, a seguir a carreira de atriz. Sim, com certeza. Esse aqui é um objetivo que eu comprei. A Ishanel vai estar bem. Gente, é muito lindo aqui. Era um sonho, né? Que você tinha antes do BBB e conseguiu realizar. Não, não era um sonho. Sonho, mas era um objetivo de vida. Sim. Um sonho pra mim era poder ter um conforto. Ajudar, tipo, o meu e os meus pais. Da minha família. Porque eu venho de uma família bem humilde. Então, isso pra mim, tipo assim, era o que eu mais tinha no coração, sabe? E como eu sabia que eu tinha chance de ter essa oportunidade, que eu tinha que estar dentro de seus seus eventos. E eu olhei. Obrigada, bolinha. Te amo. Aí, hoje em dia, eu consigo ajudar a minha família. Não falta nada pra ninguém. E isso era a coisa que eu mais queria, sabe? Depois que eu conquistei isso, eu comecei a almejar mais. Hoje em dia, o meu objetivo, o meu sonho. Ela é foda, empresária. Ah, isso aí, amor. Eu te pensei. E o coração, o coração, como é que tá? Tá namorando? Você é namoradeira ou você é mais quietinha? Tô namoradeira. A Luana, ela, tipo, eu traumada direto. Aí, já vou contar. Vou contar. Não sei se pode contar, mas eu vou contar. O quê? O que você falou, vou prometer aqui pro pessoal, que esse ano você não vai... Namorar! Tá prometida. Ela vai se dedicar à carreira dela. Daqui a pouco a área aparece. Daqui um dia, amiga. Porque eu fui mal, mas o menino que eu fiquei hoje, sabe? Ela apaixonada, a gente vai nadar. Você gosta de jogos, Ari? De quê? Jogos. Jogos? 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 De quê? Jogos. Game, brincadeiras. Então a gente vai pra parte principal da nossa entrevista. O game. Eu amo a comemoração do convidado. O game de hoje é o game mais fofo do Brasil. Se chama Fofurômetro da Mari. Ai, que linda, Annelia. Você é muito fofo. É muito fofo. É assim, eu vou falar uns nomes e você vai ter que dar caidão pra esses nomes. Você tem quatro opções. Você vai ter coração, que é amor, né? Você gosta. Tainha Feliz, assim... Aí você vai ter gormito, o bagulho deu vômito. E você vai ter também pomba, que é uma coisa assim, exclusiva. Vamos lá, começar. Carol Peixinho. Ai, pode... Ela, lá da Bahia. Olha só que lindagem. Minha conterrânea, minha gata. Gente, você dá o quê pra ela? Eu dou coração. Véi, eu nem disfarço. Quando eu gosto muito de uma pessoa, eu demonstro muito. Porque imagina se eu não gostar, como é que eu vou disfarçar? Porque a cara falou, Carol, eu já fiquei assim, ó. É verdade, você é muito expressiva. Meu coração é esse. Coração pro próximo. Carol. Te amo, amiga. Coração. Paula BBB19. Minha amiga, né? É? Eu amo ela. Ah, eu amo ela. Coração? Uhum. Isso aqui vai dar coração pra todo mundo, viu? Como é que eu poderia dar uma bomba pra Paula? Sério, amiga. A Paula é minha. Mas peraí, não é a Paula que eu tô falando. Você tá falando que a Paula BBB19 é minha amiga? Ah, é? Eu achei que era minha. Não é outra coisa, errei. Vamos lá. Isa. Isso o quê? Amiga, você não deu apagador, não. Ah, Isa. Que? O que você tá falando, velho? Não, porque ele tá me pedindo a letra dele que ele escreveu. É a pódroma, não. Isa. Coração. Como é que fala? Check. Check, não. Check, check, check. É check. É check. Isso é check. Coração. Essas que você falou aí, ó. É o nosso quarteiro. O bonde. É o nosso bonde, filha. Como é que eu dou a luz no coração, porque eu amo elas. Mai com BBB19. Ah, eu dou uma carinha feliz. Ele já, tipo, fez pisada comigo. Mas depois... O que é pisada? Eu perguntei. Não, não é pisar, não. Pisada é, tipo, ele fez uma coisa que eu... Não gostou. Que eu fiquei chateada. E ele... E eu era amiga dele. E quando a gente era do... Porque ele era da minha edição, né? E aí o Big Phone tocou. Eu já tava no paredão. E a única coisa que eu não queria era ir pro paredão com a amiga minha. Aí ele pegou e atendeu. Não. A Paulinha já tava no paredão. Ele atendeu o Big Phone. E colocou você. E colocou eu. Entendi. E, tipo, ele era mó amigão nosso, mó próximo. E pegou ela e fez isso. Eu fiquei gentil. Tô indignada. Fiquei indignada. Eu tô indignada. Tentei nada, Mai. Com qualquer a sua, minha filha. Ah, passados, né? Já perdoei mais ainda. Agora de jogar isso na cara. Que eu sou rancurosa. Gil do Vigor. Gil? Gil. Eu acho que é uma bomba. Eu segurei, mas eu dou uma bomba. Que ele é barraqueiro. É cachorrada. Ele é cachorrada. É cachorrada. Eu gosto muito do Gil, mas ele tem que segurar. Porque senão ele explode. É prejudicado ele. Ela entra no personagem da bomba mesmo. Ele se segurar pra não explodir. É mesmo. O Gil é impossível, né? Eu amo quando ele dá vontade. A gente vai lá e fala pra ele. Quando a gente fala essas coisas? Eu acho que ele é influenciado. Eu acho um pouco. Não é? Eu acho. Vamos lá. Rodolfo. Rodolfo do VVV. Não é? Isso é canadinho. Eu dou uma carinha pra ele assim. É, uma carinha que tipo neutro, né? Ele é gente boa. Ele mora lá no Canedo. A gente mora lá. E ele ainda mora no Canedo, que é lindo. No Canedo. No Canedo. No Ensinador Canedo. Alô, Canedo Cinti. Tô ouvindo um grito de vocês. Aê! Ahn... Ixi, Maria. Agora tá ficando tensa. Arícia Silva. Véi, eu falei que eu sou rancorosa, mas eu poderia dar um vômito pra ela. Mas eu não vou dar. Eu daria tipo um vômito pra ela, porque ela inventou muita história. Quando eu namorei com o meu ex, na internet. Como se eu fosse amiga dela. Não era amiga dela no programa. A gente só conversava e se respeitava. E ela falou como se eu tivesse... É... Feito... Furado o olho dela. Como se eu tivesse respeitado ela. É... Gente, agora tá ficando... Agora tá ficando... A gente nem ela assim, uma com a outra. A gente trabalha no pânico. Você sabe, eu trabalhei no pânico também. Ai, eu me enxerguei. É, é... Eu gostava muito de vocês duas. Eu achava vocês as mais bonitas. É? Aham. Essa... Olha eu, né? Essa é a carinha de menininha assim, e o corpão. Eu... As duas... Mas vai o que aí pra Alícia? Aí, deixa eu terminar o final da história. Bota o cavalinho. Aí, tipo, ela fez isso e eu achei muito faia. Porque eu não parei isso com ninguém. Tipo, a pessoa fazendo isso já... Sabendo que ouvia me atacar um monte de gente, tipo, me xingando. De talarim, com um monte de coisa, falando um monte de coisa. Porque aí depois o povo também me defender. E depois vocês... Mas agora eu vou dar uma... Não. Ai, então... Eu não vou falar se quiser falar comigo, eu falo. Vou dar uma carinha feliz. A aberta a conversa. A minha feliz é bom. Vamos lá. Então vamos agora para o Gui Araújo. Gui Araújo? Ah, eu vou dar um coração. Mentira. Amiga. Vou dar uma carinha feliz. Ele é meu amigo, uma carinha feliz. Pra ler que é meu amigo, eu dou um coração. Vou dar uma carinha feliz? Com um coração. Monique Nunes. Com um coração. Com um coração. Com um coração. Adoro ela. Ai... E para fechar, a última pessoa. Essa daqui eu tenho um problema. Eu não gosto muito. Eu vou falar desde que já... Amigos, eu não gosto de ser a sua, assim, real. Mari Gonzalez. Ah, tá. Nossa, achei que saiu lá. Se a sua... Olha, eu falei. Será que eu tô fazendo a coisa errada? Será que eu tenho que assumir os meus? É a Mari Gonzalez. Não brinca. Ai, gente, essa roupa aqui não tá dando certo, viu? É isso, acabou. Tá vendo? Tá tranquilo, né? Ei, amei. Amiga, tem que eu me despedir. Amiga, eu adoro assistir Big Brother. Você assiste também? Você gosta? Assiste. Antigamente eu não tinha, tipo... Como é que chama? É, Play Per View. Não tinha eu ficar olhando naqueles links doidos da internet. Correndo risco de botar vídeos no seu lado, que eu gostaria de ficar assistindo o povo. Ficaram assistindo a internet. Eu sempre fui muito fã do programa, tipo... Você tá acompanhando isso? É um sonho aquilo ali. Tô, mas nem tanto. Mas tem alguém que você já gosta muito, que é favorito? Eu gosto de vários, mas não tem uma pessoa que eu criei um carinho, assim, muito ainda, sabe? Ah. É um laço muito, assim, ainda não. Eu gosto de algumas pessoas. Gosto da Pocat, gosto do Juliette, gosto do João, da Camila. Ah, eu adoro a Camila, João, a Camila. Acho que meus preferidos são esses. O que é que você acha de relacionamento deles diários? Ai, eu mesmo. Tipo assim, a Tarlio e o Arthur agora. Eu acho que eu não vou ser em pau que tá te falar, hein? Dá uma... Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que você se sente de uma forma acolhida com a pessoa. Não fica tão carente. Você não fica tão no tédio. Tem aquele negocinho de tipo, vou acordar e vou ver a pessoa. Sim. Daquela emoçãozinha de tário, sabe? A parte ruim é que você desfoca muito do jogo. Você... Chega um momento que você se sente. Você também... Acaba não que... Acaba não. Hã? Acaba. O que é isso aí? Oh, não, isso aí é mesmo. Opa, antes que eu me esqueça, morda a nossa pinta igual um pouco. Olha isso aqui, gente. Bem-vindo, gente. Eu faço isso aqui todo dia, sabia? Só pra ficar parecida. Eu pego aqui e faço. Sabia. Amiga, você já viu que a gente tem uma foto muito linda de mãozada assim? Olha, gente, ela é a melhor amiga da primeira vez que a gente tava servendo. Mas olha, esse primeiro dia foi isso, viu? Foi. Eu acho que a gente mandou vocês irem embora. Foi a Ana. Nossa, a Ana. A Ana, a gente vai vendo o São João da Caia. A Ana, vamos Ariane, vamos Ariane. E eu aqui, não, Ariane. Vamos Ariane, vamos estar na hora de dormir. A Ariane. A gente me dá louco. Mas aí, relacionamento é bom, mas... A parte ruim é que te desfoca muito do jogo. E acaba que você fica um pouco isolada nas outras pessoas. Porque você fica muito, muito ou outra com as pessoas. Acaba se isolando. É, não é nem porque, tipo, você que é afastada. Não, é porque é natural. Você vai querer ficar mais tempo com a pessoa. Mas não vai de você ter maturidade ou não, pra poder separar as coisas. Pra poder, tipo, lembrar as coisas. A gente já tá tão... Já tá tão, né... É o que aconteceu com a Carla que saiu. Então, eu não queria que ela saísse de jeito nenhum. Achei super injusto. Mas, né, gente, é isso. O público decidiu. Quando a gente vai pro Big Brother assim, a gente faz bastante laço. Porque a gente combina com as pessoas, a gente acaba se apegando. É real. E tem uns que são pra sempre. Tem uns que nem tanto, não são tão verdadeiros. E tem outros que não, são verdadeiros. Quais pessoas você tem amizade até hoje? Que, tipo assim, foi laço real. Carol é a amiga que eu mais tenho proximidade agora no momento. Apesar de a minha melhor amiga de tudo ser a Paulinha. Sim. A Carol que é a mais próxima. E tem a Bela também, sabe? A Bela. A Bela, eu amo a Bela. São as três, tipo, eu amo elas. A Carol também eu gosto bastante. De coração. Eu tenho contato igual a Bela, mas assim, a Bela é muito grande. Eu amo todas as três. Só que a que eu mais criei no laço aqui fora, acho que foi a Carol. Porque a gente se viu mais, a gente se fala mais. Ela sempre se preocupa comigo. Ela me acolheu. Vocês tavam juntas agora viajando, não foi? Aham. Tavam juntas. A gente sempre viaja juntas, essas meninas. E a Carol também eu sou mais próxima dela agora porque ela não namora. Então a gente também tá com a barra. Mas são as meninas, elas são, tipo assim, pra sempre. É isso, acabou. Gente, eu tô muito romântica. Muito obrigada por topar, sério. Muito obrigada. Me chama de novo, eu vou vir sempre. Eu tava ansiosa pra conversar com você. Você não sabe, mas você foi muito pedida aqui no canal. Ai, que isso. O pessoal queria muito que a gente se juntasse. Hoje eu postei no Twitter falando que a gente ia gravar aqui e o povo falou muito sobre. Sou eu, gente. Sou eu. Tá aqui a Margarida. E você aí de casa, espero que tenha gostado. Não economiza no like, se inscreve. É muito importante a inscrição, né? Se inscrevam, gente. Se inscrevam. Dá um incentivo pra poder ficar postando cada vez mais. Quando tem graça pra aqui, a gente fica tipo... Ai, vou desistir. Tem que fazer esse negócio. Então se inscreve, curte, compartilha, comenta se você gostou. E um beijo. Tchau, tchau. Irmã de Vinta. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.